Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Frenciele e já comecei o vídeo aqui no banheiro, significa que eu vou fazer arte no meu cabelo, inclusive já tá tudo horrível. Então vamos lá, pra quem tá acompanhando já há um tempo aqui no canal, viu que eu já soltei um vídeo, como eu fiz aquela minha freja curtain bangs e hoje eu vou fazer de novo, porque ó, ela já tá bem grandinha e eu quero cortar, eu quero deixar ela mais ou menos aqui. Eu vou deixar o nome do tutorial que eu vou seguir, eu não lembro agora, eu vou deixar o nome, eu também vou deixar o link aqui na descrição do tutorial que eu segui, eu não vou colocar ele aqui do meu lado pra fazer ele, porque eu já fiz esse corte e eu vou fazer de novo e eu lembro como que é. Então, bora lá comigo, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa freja e vai ser um vídeo curto, espero, se não for já me desculpem, viu? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa freja, que inclusive tá todo mundo fazendo, né? Porque aí ela fica linda, ela deixa todo mundo lindo. Confesso que ela é um pouquinho difícil de manhã quando você tem que arrumar ela, mas eu acho que ela vale super a pena, eu amei ela no meu cabelo. Então bora lá. Primeiro, eu vou partir aqui ó, no meio, no meu cabelo, pra deixar certinho, né? Depois que eu deixei, eu parti no meio, eu vou pegar só a parte que eu quero fazer a freja, no caso eu vou fazer tipo um V. Ó, eu pego aqui e separo. Aí eu vou vendo mais ou menos qual o tanto de cabelo que eu quero pegar, acho que eu peguei demais aqui. Ó, só um pouquinho mais aqui. E vou fazer isso dos dois lados. Peguei desse lado, vou pegar desse lado, mas aí, gente, vocês reparem que tem que ser certinho aqui o triângulo, viu? Aí vamos lá, vamos ver se eu consigo no olhômetro. Pego aqui e vamos ver. Aí eu separo, puxo, ó, já peguei um pouco a mais, não deu certo. Então, ó, prontinho. Eu vou deixar esse tanto. Peguei até um pouquinho mais de cabelo do que da outra vez. O que eu vou fazer é prender a parte aqui de trás, pra acabar não puxando, né? O que eu não vou cortar. E inclusive no outro tutorial que eu soltei aqui pra vocês, eu fiz essa mesma coisa. Eu amarrei o cabelo atrás. Porque eu achei melhor, pra não acabar pegando cabelo que eu não devia, nem nada do tipo. Eu vou prender aqui. Ai, tá coçando o meu rosto. Ó, o que eu vou fazer? Eu tenho esse negocinho aqui, que é um borrifador. Eu vou molhar. Pra poder cortar. Aí eu pego aqui certinho. E vou deixar no tamanho que eu quero. Aproveitar pra ver se ainda tá certo, né? Certinho, gente. É esse tamanho mesmo que eu... Nessa quantidade que eu quero. Deixa eu olhar mais um pouco. Vou pegar aqui. Ó. Deixa eu tentar. Ó, o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou tirar essa parte imensa aqui. Tá? Ó. Deixa eu ver aqui, tá bom? Acho que aqui tá. Primeiro eu vou tirar a parte maior, pra eu depois conseguir acertar e deixar ela... Com aquele degradêzinho. Vou cortar mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, você repara que ele tava aqui o tamanho, ó. Eu tô cortando bastante, inclusive. Prontinho. Prontinho, tirei aqui. Aí agora eu vou fazer aquela parte que precisa fazer mesmo pra franja. Eu vou partir no meio. O que que eu vou fazer? Pra ficar com aquele degradêzinho bem bonitinho, a gente vai pegar aqui de um lado. Esticar. Jogar pra cá, ó. Fazer um vezinho, entendeu? Aí corta aqui. Dá pra lidar. E eu tô me inclinando aqui, gente, que é o cabelo caído em tapinha. Pra depois eu não ter que ficar limpando. Opa. Tem que ser certinho, né? Prontinho. Agora, eu vou fazer isso do outro lado. Quer jogar pra cá. Fazer um cortezinho aqui também, do mesmo jeito que eu fiz pro outro lado, gente. Só que esse lado aqui é mais difícil. Deixa eu tentar fazer assim. E aí eu vou secar e mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, pra quem viu o outro vídeo, viu que eu cortei agora bem mais do que no primeiro, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou secar e mostrar pra vocês o resultado, viu? Então, vamos lá. Vou secar e mostrar. Pra ver se ficou legal, se não ficou. Se eu não ficar adeira, não é o mesmo. Mas eu acho que ficou legal, sim. Vamos lá. Pra essa franja, o ideal pra ela ficar com aquele efeitozinho é você jogar assim, pegar na escova e escovar ela pra trás. Deixa eu centralizar aqui, assim. E secar com ela assim pra trás. Então, bora lá. Bom, gente, como vocês podem ver, ela não ficou naquele estilo curtain bands, que nem eu tinha falado, que eu acabei cortando demais. Porém, eu amei. Eu tava querendo já uma frente assim mais curta pra realçar um pouquinho assim, ó. Cortei. E se você quiser ela mais pra usar no meio, tem que ser um pouquinho maior realmente, tá? Mas, mesmo assim, eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueça já, antes de sair desse vídeo, se inscrever. E também já deixar o like, caso vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo. Tchau, tchau.